Esse é o passinho dos cria, no pique do tiktok Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Esse pique é de favela, quando lançar daí vai Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Pode tá na tua cintura, um iPhone ou um Android Vai joga de ladinho, com celular no suporte É o Will 22 Tá ligado esse passinho? DJ Will 22 E os cria te deixa forte Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Pode tá na tua cintura, um iPhone ou um Android Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Esse é o passinho dos cria, no pique do tiktok Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Esse pique é de favela, quando lançar daí vai Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Pode tá na tua cintura, um iPhone ou um Android Vai joga de ladinho, com celular no suporte É o Will 22 Vai joga de ladinho, com celular no suporte Vai quebrar de ladinho, com celular no suporte Obrigado.